Galera Daskalos, do Brasil e do mundo, vocês sabem a diferença entre um microscópio óptico e um eletrônico? Se não, fique comigo. Passada, vamos estudar um assunto muito importante para a humanidade, que é o desenvolvimento do microscópio. O microscópio foi inventado no século XVI e, desde então, a melhora tecnológica é cada vez melhor. Nós, no mundo que vivemos, temos que estudar vírus, bactérias que nos causam mal. Nós temos que ver onde começa, onde termina um tumor, para que o médico possa extraí-lo. Você precisa ver, contar algumas células que você tem no sangue. E como é que se faz isso? Vendo as coisas melhor. Ou seja, o microscópio tem o poder de, digamos assim, de ampliar as coisas. Uma célula que seja diminuta, ela pode ser vista através de um microscópio, destacando o seu interior, vendo onde começa, onde termina o núcleo, às vezes estudando até o DNA. Quando nós estudamos microscópio, talvez o que seja mais corriqueiro é o chamado microscópio simples. Nas questões do segundo grau, via de regra, pessoal, você estuda microscópio simples. O microscópio simples é o que nós popularmente chamamos de lupa. É uma lente de aumento. Nós sabemos que as lentes de aumento, quando elas estão colocadas aqui no ar, elas são lentes convergentes. E representamos tais lentes convergentes como sendo lentes de bordas finas aqui no ar. Por exemplo, repara, as lentes de bordas finas, elas podem ser lentes bi-convexas, plana, convexa, ou pode ser uma lente côncava-convexa. Lentes de bordas finas sempre terminam em hexa. Observe, quando nós estudamos as lentes propriamente ditas, especialmente as lentes de bordas finas, quando nós representamos fisicamente tais lentes com esta simbologia, existem algumas possibilidades que o objeto possa vir a estar. O objeto pode estar além do ponto anti-principal, sobre o ponto anti-principal. Nesse caso, teríamos a possibilidade de entre o anti-principal e o foco, poderíamos colocar sobre o foco, e aqui temos o objeto que está localizado entre o foco e o centro óptico. Esse caso aqui é o caso específico da lupa, que é uma lente de aumento. Então, quando nós colocamos o objeto entre o foco e o centro óptico, para obtermos a imagem, nós precisamos de lançar mão de dois raios notáveis. Um deles que eu escolhi, raio de luz que vai paralelo ao eixo principal, refrata, passa pela lente, indo para o foco imagem. E o raio luminoso que vai pelo centro óptico não sofre desvio. Esses raios aqui que emergem, eles são raios divergentes. Então, se eles divergem, divergem de algum lugar. Então, por isso que nós fazemos o prolongamento, e onde há o encontro dos prolongamentos, nós teremos a formação da imagem. Então, uma lupa faz com que a imagem de um objeto fique ampliada. Um microscópio simples é justamente esse caso. Mas existem muitos outros microscópios. Nós temos um microscópio que se chama microscópio óptico. E ele tem a capacidade de aumentar mais ou menos, o que você encontra aí no comércio, vai mais ou menos umas 200 vezes. Então, um exemplo. Se o objeto tem um milímetro, ele vai ser visto 200 vezes maior. Certo? O microscópio óptico, ele utiliza a luz. O microscópio óptico tem algumas lentes, e isto você pode acompanhar comigo aqui. Vamos aqui comigo nesse primeiro slide. Marta, aqui você tem um microscópio, correto? É um microscópio que você encontra nos laboratórios, mais simples, o da sua escola, por exemplo. E ele é composto de algumas lentes. Então, por exemplo, o que você pode perceber aqui? Olha, nós poderíamos, por exemplo, perceber que nesta posição, é a posição onde o olho deva ficar. Bom, se esta é a posição do olho, claro, que tal lente chama-se lente ocular. Mas, onde fica o tecido, a célula sanguínea, uma célula qualquer, um pedaço de uma planta, um fio de cabelo? Bom, nesse caso, ele vai ter que ficar nesta lâmina do microscópio. Então, perto desta lâmina, a lâmina é o objeto que você quer ver. Então, você usa uma lente especial que se chama objetiva. Bom, esses microscópios, quando você vai fazer um desenho simples, ele funciona desse jeito aqui, pessoal. Você tem aqui o desenho clássico de uma representação de um microscópio. O que você pode perceber? Nós podemos perceber que aqui nós temos uma lente. Eu vou marcar para vocês aqui. Nós temos uma lente. Repara, esta lente aqui, ela é uma lente de borda fina. E o que você tem como objetivo primário? Você quer aumentar a célula. Então, a objetiva, ela pega um objeto muito pequenininho e aumenta algumas vezes. Então, o que se faz? Aqui você colocaria o objeto que seria a célula, está aqui, mas você não pode colocar em qualquer lugar. nota que você tem o foco, que é o foco da objetiva. Você tem o foco e imagem da objetiva, que é esse F1 linha, já que a objetiva a gente podia chamar de lente número 1. E a ocular aqui, nós poderíamos chamar de lente número 2. Então, por isso que você vê F1, F2, F1 linha, F2 linha. Então, o que vai se fazer? Nós temos como ideia aumentar um pouco. Então, me acompanhe aqui no quadro um pouquinho, que você vai entender melhor o que é feito. Aqui nós temos a representação de uma lente de borda fina, mas, dependendo do posicionamento do objeto, nós vamos ter uma imagem relativa a esse posicionamento. Então, imagine que você coloque o objeto entre o ponto antiprincipal e o ponto foco-objeto. Bom, o raio luminoso vem paralelo ao oeste principal, refrata na lente, passa pelo foco. Raio de luz que vai pelo centro óptico não sofre desvio. Então, esta imagem, ela é uma imagem maior, ela é uma imagem invertida e ela é uma imagem real, que ela é feita pelos próprios raios luminosos. Então, o que acontece? Se aqui for uma célula, você vai obter uma primeira imagem um pouco maior. E o que faz um microscópio óptico? Aumenta ainda mais esta imagem, utilizando uma outra célula, que é a outra lente, que seria a lente, no caso, a objetiva. Então, o que acontece? Nós teríamos, voltando aqui para o slide, nós temos duas lentes, você tem o objeto, aqui a lente que fica próxima ao objeto, chama-se objetiva, e o que aconteceu? Você conseguiu um primeiro aumento. E a sacada é você fazer esta imagem aqui, a sacada seria você fazer esta imagem aqui, da objetiva, comportar-se como objeto para ocular. e o seu interesse é aumentar ainda mais. Então, nesse caso da ocular, nós poderíamos tratar como sendo uma lupa. Porque observe, que o foco da ocular, está vendo? Está aqui. E o objeto, que é este, o objeto para a ocular, é a imagem da objetiva. Então, quando você faz o desenho deste, entre aspas, objeto, você vai ter uma imagem, que é uma imagem muito maior. Ou seja, você, através de uma associação, você consegue uma imagem cada vez maior. Ou seja, esta imagem aqui seria a imagem final, que é vista, claro, pela pessoa que estaria localizada, aqui, o olho da pessoa estaria localizado na parte que é referente ao ocular. Volta aqui para o quadro, pessoal. Olha que interessante. Com o passar dos anos, dos séculos, a tecnologia veio e veio para ficar. E foi em 1931, que o alemão, Ruskas, ele inventou o microscópio eletrônico. A diferença entre o microscópio eletrônico e o óptico, que é aquele que a gente acabou de ver, é que o óptico usa a luz, mas o eletrônico não usa a parte associada às lentes. É lógico que você tenha as lentes ali dentro, mas o que é interessante é que eles trocam as lentes aqui do microscópio óptico e eles colocam bobinas, que ali é uma situação diferente, já que vão ser feixes de elétrons. E aí sim, esses microscópios, eles aumentam milhares de vezes. Isso é muito importante para a medicina, porque ela vai poder localizar, por exemplo, exatamente onde está o tumor, onde que ele começa, quais células estão. Então, a tecnologia do microscópio é muito importante no nosso dia a dia. E aqui está, volta aqui, por favor, para o slide comigo. Repara que aqui está a foto de um microscópio eletrônico. Reparem que ele é muito diferente do normal. Obviamente, o preço também, ele é astronômico, perto dos microscópios que nós temos no dia a dia. Bem, pessoal, retorna aqui comigo. Está certo? A parte de microscópio é muito importante para o desenvolvimento, para conhecer a forma do vírus nessa época de pandemia. Então, eles estão estudando o vírus do Covid-19 com certeza a fundo. Então, eles têm que ver qual que é a proteína, onde que começa, onde termina. Daí a importância da tecnologia no nosso dia a dia. Pessoal, se você gostou, deixe o seu joinha, ative o sininho aqui para receber as nossas notificações e inscreva-se no nosso canal. Um abraço. Um abraço.